Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus tocar em cada um de nós. Nós estamos imaginando o próprio Senhor Jesus se aproximando de cada um de nós. Nós estamos abençoando, colocando a mão sobre a cabeça de cada um de nós. E curas e libertações acontecem em nós e naquelas pessoas para quem nós estamos orando. Hoje nós estamos no sétimo dia da nossa novena, refletindo sobre a cruz. Vamos pedir para todos os jovens que têm dúvidas de que Jesus é o exemplo a ser seguido. Que Jesus coloque suas mãos sobre todos eles. Jovens das mais diversas classes sociais que não seguem o ensinamento de Cristo. Que têm dúvidas sobre a fé católica. Que colocam sua confiança em pessoas que não acreditam no Evangelho. Vamos rezar juntos. Ó Jesus Cristo. Queremos implorar e pedir. Queremos implorar e pedir. Pelos jovens do Brasil. Pelos jovens do Brasil. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sétimo dia, a cruz. Chegados ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões. Um à direita e outro à esquerda. Era quase a hora sexta. Em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus deu, então, um grande prado e disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todos. Jesus. Hoje entendi por que abraçasteis com tanto amor a tua cruz. É que através dela provavas teu amor eterno por mim e conquistavas ao preço de teu preciosíssimo sangue a minha salvação. Com a ajuda de tuas mãos, a partir de agora, quero abraçar também com amor a minha cruz. Pois entendi que só através dela poderei ser eternamente feliz contigo. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar minha cruz a cada dia. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar minha cruz a cada dia. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor Suplico a graça de suportar minha cruz a cada dia Vamos cantar bem forte Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Mãos que as crianças abençoaram Mãos que os pães multiplicaram Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Se Jesus estão fazendo um convite Vem, Senhor Jesus Eu quero uma liberdade Eu quero uma liberdade Como nunca tive no passado Como nunca tive no passado Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Vem, Senhor 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 Jesus eficiente, visual, Nilson, pela esposa, Edina, Josefa, Santos, Nascimento, Águas Vermelhas, Minas Gerais, Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Maria da Aparição da Silva, Santa, Cidade de Santa Mercedes, São Paulo, Aurora, Marcos, Eliane Cristina de Campinas, lá de Tocantins, Marilândia de Tocantins, Rosália Alves, Sobral, Ceará, Maria do Socorro, Barreiras, Bahia, Maria da Conceição, Minas Gerais, Josenópolis, Josefa Costa Silva, pede nossas orações, Jaraguá, Medim, Rondônia. Vamos assistir um vídeo. Um dia, me deu uma dor aqui no lado, passou a noite inteira, não passava, passou o dia inteiro, não passava, chegou outra noite, dormia uma coisa. Eu fui internado lá no Instituto do Câncer, né? Daí eu fui internado lá, eu fiquei deitado na cama, né? E ela estava atrás meu, assim. Começou a passar a novena no meu rosto, né? Quando eu virei do outro lado, passei por sono. Quando eu acordei, estava tudo moiado. A cama, eu vi só as enfermeiras, estava tirando minha roupa, os panos da cama e tal. Ela falava, alguém jogou a água, não sei, uma lata de água, estava tudo banhado, camisa, cama, tudo, né? Daí eu considero isso como um milagre que aconteceu. Desde essa hora, a dor sumiu, fiquei internado lá no hospital 11 dias, à toa, só tomando remédio, senti mais dor, até hoje. Quem está, quem estiver assistindo, tiver um problema que passa também, né? Mirajosa. Eu estou com 72 anos, até hoje, não vi coisa igual. Porque entre de sócio na Associação do Senhor Jesus, que é muito bom demais. Deus é grande, lógico, Ele é infinito e Ele é todo poderoso e Ele gostaria tanto de entrar na pessoa humana. E é necessário fazer um convite formal para Ele, ô Jesus, vem, morar dentro de mim. E aqui de dentro de mim, Jesus, você pode me curar, libertar, você pode me inspirar, pode me iluminar, pode mostrar o caminho. Senhor, você vai cuidar de mim, você vai cuidar de mim, Jesus. Entra no meu coração, Jesus, para ser o dono, o proprietário. Nós precisamos profundamente de você, rei, dono do universo, para cuidar de cada um de nós. Vem, Senhor Jesus, todos. Vem, Senhor Jesus. Vem morar dentro de mim. Vem morar dentro de mim. Recebemos uma carta linda de Caxambi, Rio de Janeiro. Pai, estou escrevendo para dar o testemunho de muita importância da minha vida, do meu marido, Luiz Carlos de Santos. No dia 11 de fevereiro, dia dos enfermos, ele foi operado de um tumor maligno dentro do seu rim direito. Porém, antes da cirurgia, ele havia perdido muito sangue. Os médicos estavam preocupados por ser uma cirurgia de alto risco. Recebemos a visita de um casal de amigos que trouxeram a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Naquele momento em diante, começamos a fazer a novena com muita, muita fé, todos os dias. Ficávamos na cabeceira da cama e, quando tudo se acalmava, fazíamos orações, também pedindo a Nossa Senhora, Nossa Mãe. Padre, graças a estas orações das mãos ensanguentadas de Jesus, o médico dos médicos, que é Jesus, operou meu marido. Os médicos ficaram extasiados, como tudo ocorreu bem durante a operação. Agradeço esta novena, esta oração poderosa, que chegou às minhas mãos, pois foi um milagre de Deus. Hoje ele faz exames de rotina, mas com certeza, pelo poder das mãos ensanguentadas de Jesus, ele está curado. Já me associei e ajudarei sempre a associação do Senhor Jesus. Padre, muito obrigado e ore por nós. Sandra Maria Guimarães Arruda, da cidade de Caxambi, Rio de Janeiro. Vamos fazer a nossa oração? Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Todos. Jesus, coloca as Tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças, para prosseguir carregando as minhas cruzes. Jesus, preciso que a força e o poder de Tuas mãos, que suportar-me a mais profunda dor ao serem pregados na cruz. Reerga-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual através do toque consolador de Tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Missa das Mãos Ensanguentas